O que é a improbidade administrativa? 429 e as ADIs acerca dessas leis. Então vamos lá. Para começar, eu quero lembrar vocês que quando a gente trata de atos de improbidade, a lei estabelece que o sujeito ativo do ato de improbidade será o agente público e agente público deve ser considerado amplamente, abrangendo todo mundo que atua em nome do Estado. Então todo mundo que exerce função pública a qualquer título é agente público para fins de improbidade. A ideia é justamente esse raciocínio de que agente público é o sujeito que atua no exercício da função pública. Ainda que temporariamente, ainda que sem remuneração, com cargo, emprego, mandato, função, não importa. Se ele exerce função pública a qualquer título, ele é agente público para fins de improbidade administrativa. Além dos agentes públicos, a lei também sancionará os particulares que tiverem concorrido, induzido ou se beneficiado da prática do ato de improbidade. Então, o STJ já pacificou o entendimento de que o particular não pode praticar o ato de improbidade sozinho. Ele sempre vai estar concorrendo, induzindo da prática de um ato. A gente teve uma questão de primeira fase que era assim. Dois amigos combinaram fraudar um concurso público. E aí combinaram uma forma de transferir, roubaram o gabarito. Enfim, sem a participação de nenhum servidor. E a questão, a assertiva correta dizia que isso não era ato de improbidade. Porque não havia a participação de agentes públicos. E o particular não pode praticar o ato de improbidade sozinho, sem que seja em colunio com algum agente público. Esses particulares que praticam atos de improbidade podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas. E aí a gente se depara com o primeiro problema. Pessoas jurídicas só podem responder perante a lei de improbidade se o ato praticado por elas não estiver caracterizado na lei anticorrupção como ato lesivo ao interesse público, à administração pública. Então, a lei 12.846, que é a lei anticorrupção empresarial, ela prevê os atos lesivos contra a administração pública, ensejando responsabilização das pessoas jurídicas. Então, em 2021, a lei 8.429 foi alterada para permitir que a pessoa jurídica responda por ato de improbidade, mas explicou, para as pessoas jurídicas, a aplicação da lei de improbidade se dará de forma subsidiária. A pessoa jurídica responde perante a lei de improbidade somente se o ato de improbidade praticado por ela não estiver caracterizado como um ato de corrupção da lei 12.846. Por sua vez, os dirigentes das pessoas jurídicas, sendo pessoas físicas, só podem responder perante a lei de improbidade se eles tiverem envolvimento ou benefício direto pelo ato praticado. Então, a responsabilização de dirigentes e administradores de pessoas jurídicas pela prática do ato de improbidade depende da comprovação de que esse dirigente teve envolvimento ou benefício direto pelo ato praticado. E a caracterização dos atos de improbidade, para a gente fechar a nossa dica, depende da comprovação do dolo, obrigatoriamente. A lei ainda explica que o dolo a ser aplicado aqui é o que nós chamamos de dolo específico. O dolo, diz a lei, não é a vontade pré-ordenada de prática do ato. O dolo é a vontade pré-ordenada de prática do ato ilícito. Isso é o que nós caracterizamos como dolo específico. Para a caracterização do ato de improbidade, é necessário que haja vontade pré-ordenada de praticar o ato ilícito, o ato vedado pela lei. Não há modalidade culposa de improbidade administrativa atualmente. Ok? Valeu, pessoal. É isso. Até a próxima.